Tem os melhores momentos do surf na Pororoca e um tour pela ilha de Marajó no Afuá em diversas localidades e você vai acompanhar a começar pelo rio Rolando. É, aproveite. Já se inscreveu? Já compartilhou? Ative o sininho. O Arte TV é diariamente, hein? A partir das 11 da manhã aqui pelo canal YouTube. Vamos lá? Aproveite e preserve a natureza. E a gente espera e remanda até chegar... No mundo, do Amapá, do Brasil e do mundo, você está assistindo o nosso programa. Está contigo, papão! Está contigo, meu irmão! Ah, no tempo que o pai negro está rascando aí, mano! Vai lá, papão! O dia não chega toda manhã O apoio cultural dos supermercados Santa Lúcia. Fácil de chegar, melhor de comprar e de tudo tem, hein? Supermercados Santa Lúcia. Pode vir de portas abertas para você com um sorriso no rosto. Tem o Magazine Santa Lúcia ali na Jovino de Noar, no trem, entendeu? Também tem a panificadora e também tem ali no trem, né? E também na Claudomiro de Moraes, no Congóis, em Santana. Também na Padre Júlio Santa Rita e também na BR, em Macapá e Santana. Supermercados Santa Lúcia é presente no meu, no seu, no nosso jeito de viver. Está certo? Diretamente de Ferreira Gomes, um dos lugares belíssimos do nosso estádio, o Amapá. O dia não chega toda manhã Quer economizar? Vem do Santa Lúcia, que é facinho de comprar Todo dia tem ofertas para valer Tudo baratinho, bem fresquinho, pode crer No Santa Lúcia tem variedade Conforto, preços baixos, você economiza de verdade Compre bem, compre Santa Lúcia Compre bem, compre Santa Lúcia Compre bem, compre Santa Lúcia Aproveite o tempo vago da quarentena para fazer aquele reparo ou mudar algo na sua casa E com a pontuada construção, você tem o que precisa Faça seus pedidos pelo nosso Televendas 9-9143-8942 e 9-9101-5005 Ligue e faça o seu orçamento e entregamos na sua casa A pontuada construção é especializada em material elétrico de alta e baixa tensão Também trabalhamos com ferramentas e materiais hidráulicos Pontuada construção, sua primeira opção em construção Rua Paraná e Padre Júlio Alô você, Frigo Pelé Boa dispõe da tradição de carnes de qualidade É, carnes, suínos, aves, embutidos, carne de sol, churrascos, galetos e muito mais Além do seu mercantil, bebidas, rações e muito mais Frigo Pelé Boa, de segunda a sábado até às 20h Domingos e feriados até às 14h Rua Jovinos, no ar 4088, Beirol, Frigo Pelé Boa Descontão de verdade é da Ismael Variedades, hein 50% à vista pra você aproveitar Isso mesmo, de 10 a 50% de desconto à vista Em material escolar Todas as tendências da moda pra todas as idades E o melhor da moda íntima Passe lá, Ismael Variedades Além de você ter também Bolsas, mochilas, arranjos, convites personalizados E muito mais Ismael Variedades, Avenida Cândido Mendes, Centro Vem! Ei, inscreva-se no nosso canal Compartilhe e dê o like, hein Compartilhe Arte TV é só o ecoturismo aqui do Amapá e do Pará Todos os dias No Youtube, no Arte TV AP E você vê o dia e a hora que você quiser De qualquer lugar do mundo, tá? O dia não chega toda manhã A Associação Brasileira de Surfe na Pororoca Realizou mais um festival Que levou grandes surfistas brasileiros Para Ilha de Marajó Ou melhor, para Chaves, na Caviana Onde reuniu também a imprensa E os melhores surfistas do Brasil Acompanhe na Arte TV Veja um show de surfismo No melhor lugar da Amazônia brasileira Na Ilha de Marajó Olha aí Realizado pela Associação Brasileira de Surfe na Pororoca Que reuniu os feras do Brasil No encontro espetacular Acompanhe Preserve a natureza E vamos curtir juntos Acompanhe Veja, acompanhe, inscreva-se Compartilhe também A partir de agora Começando pelo Make Off A história, o início de tudo isso Para que você curta, veja, aprecie Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vamos lá para cá Ei, ei, ei Porra, não quer perder a onda, pai Todos os pontos, passaporte aberto, setidão aberto Quem tiver cortando o mercado de parte no celular Mantenha o brilho básico Que cafezinho aí, então Missão pororoca Começamos lá no Rio de Janeiro, na madrugada Vamos para São Paulo De São Paulo, vamos para Brasília Que é onde a gente está agora Chegando a Amapá Vamos pegar um barco Oito horas de barco, dez horas de barco Overnight Amarradão, mas cansado aqui da viagem E doido para chegar lá e ver o que nos espera Macapei, bebê Aqui tem variação de maré Então o barco estava ali A gente atrasou um pouco Agora vai ter que pegar uma rampa de fora O barco já está lá esperando, entendeu? Daqui é passar lá para o Marajó O time só vai ficando mais forte O Fabinho Gouveia fez a recepção Ele e Noel, que foi quem fez o convite para a gente Olha, estamos indo pegar nosso barco lá embaixo Agora a gente já está na nossa embarcação aqui no Amapá Depois de viajar o Brasil inteiro Chegamos, estamos no barco Estamos em território aquático, que é o que a gente gosta Agora são oito horas de navegação Como a Marajó Que é onde tudo indica aí, né? Nossos guias locais Falaram que é lá que rola a onda Então vamos chegar para esses lados E esperar o fenômeno acontecer E se tudo der certo, aproveitar dele Bagulho doido, moleque Estamos na selva Ainda é jungle Navegando no rio Amazonas Adentrando o arquipélago de Marajó Floresta Amazônica dos dois lados Daqui a pouco vamos atravessar a linha do Equador Loucura, irmão A gente vai surfar nesse afunilamento, tá vendo? Nesse aqui Nesse afunilamento aqui Esse afunilamento é que provoca pororoca Ele concentra a energia Aí são agora três horas da manhã mais ou menos A gente acabou de atracar aqui em Chaves Já no estado do Pará É agora esperar arraiar o dia E se Deus quiser pegar onda hoje Aqui nós estamos no canal Mas mesmo assim aqui na beira do canal E a praia vai abrir uma parede Aí já para a parte da praia Já vai passar as pumeiras É como hoje é o primeiro dia, é hoje que a gente vai ver a hora que ela realmente vai chegar E a partir de hoje a gente vai ter o horário Porque amanhã ela já vem cinquenta minutos depois No dia seguinte mais, cinquenta minutos depois Um já escorreu O outro não tem gasolina pra voltar Mas tá todo mundo na banana Rapaz, é verdade, né? Primeiro de abril não, é verdade Lá vem a bicha aí Primeiro de abril, é? E hoje é o primeiro de abril É dia da verdade Não é da mentira não Carueira, bora É mesmo Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Basta se direto com a nariz Respeita O sonar do meu nariz Lá vem a pororoca Não, vai na proa e pute assim ó Então, bora Caralho! Porra, porque ele fez isso, brother! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Cara, nós estamos indo ali na Arena Bora Bora, como é conhecido aqui, prestigiar um evento nosso que é a Luta Marajoara, uma luta que representa a força e a bravura dos moradores aqui das ilhas do arquipélago aqui do Marajó. Campeonato de luta Marajoara. Mais uma luta com o estrago. Bora, bora, bora! Está pegando fogo, doido! É difícil! Fechando, primeiro dia aqui na Pororoca. Estamos em Chaves. Hoje foi animal, para mim foi um dia histórico. Pegamos pela primeira vez a Pororoca. Eu de skinboard, Raoni pegou outras zonas de surf também, Fabinho Gouveia. Todo mundo primeira vez, vibe estava lá em cima, já era merradão, aproveitando a natureza da forma genuína, né cara? E ainda temos mais dois dias de Pororoca, pelo que a galera está falando. A tendência é só melhorar as ondas, então ainda vai ser muita ação, muita aventura, muita cultura local, muita resenha, vibe lá em cima. Vambora que está só começando. Amarradão que está vivendo isso aqui tudo. Obrigado! O dia não chega toda manhã. Vamos rápido, o apoio cultural não demora, em instantes estamos de volta. No máximo em 2 minutos e 15 a gente está de volta. Diretamente da Ilha de Marajó, no Pará, e preserve a natureza. Hum, delicioso e refrescante? É top tip sorvebon. São mais de 80 sabores deliciosos. A sua escolha, hein? Açaí, cupuaçu, tapioca, coco, chocolate, creme com passas, café com leite e muito mais. No palito, no copinho e na casquinha. A sua escolha, top tip sorvebon. Distribuição em todo o estado do Amapá, além de Afua e Monte Dourado no Pará. E atenção, se no seu comércio não tem top tip sorvebon, peça pelo 981-290-472. Top tip sorvebon. Delícia, hein? Aqui é melhor de negócio pra você. Sucatão do Preto. Compra sucatas de alumínio, cobre, baterias, litros de 51, panela, chumbo, inox. Compra sucatas de ar-condicionado e centrais de ar e ferro. Rua Ildemar Maia 3970, perto da Benolia. O meu computador não tá pegando, e agora? Ei, leve pra Mericel Informática. É, faz manutenção em computadores, notebooks, no-breaks, data show, impressoras e ainda tem vendas de periféricos, tintas para impressoras, toner e recarga de cartucho. Onde é isso aí? A Mericel é ali na Eliezer Levi com a Inertino Borges, no Laguinho. Leve lá. Dá pra ligar pra lá? Dá, é 9127-9288. Aproveite na Pará Motores, hein? Motor Rabeta Caxima, completo, à vista 800 reais. Roçadeira Caxima, à vista 700 reais. Batedeira de açaí inox, completo, com motor, 1800 reais. Além de material de calafeto, tinta, cabo de nylon, mangueiras e muito mais. Até três vezes sem juros nos cartões. Rua Rio Tefé 373, Tefé do Socorro, Pará Motores, amiga do Ribeirinho. Bem amigos, preservar a natureza, as florestas, os rios, as nascentes. Olha, aqui nós estamos no meio da floresta do Afuá, no Pará, é, tirando açaí. Aqui é no Igarapé. Tabocal. Tabocal, é porque antigamente, hein, seu cabeça branca, aqui era um tabocal danado, né rapaz? É, ainda tem. Não era? Era. Aí quem foi seu pai o primeiro a vir para cá? Foi. Quem foi o primeiro morador daqui? É o pai mesmo. Papai. Qual era o nome dele? Danilde. Danilde. Veio ele e a sua mãe? Ou ainda era solteiro? Não, veio ele com a mamãe. Olha o que ele pegou aqui. Esse cacho aqui, ó. Pegou um carro, deixa eu estar. Já esse não tá assim tão cinzento. Aí, na viagem, saindo aí de Macapá, da rampa do Santo Inês, com destino ao Afuá, no Pará, aí vamos direto para o, aí próximo ao Rio Antonino do Rio Rolando. Acompanhe esses melhores momentos aqui conosco na Arte TV. Antonino. Rio, aqui é no Rolando, no Antonino, no Afuá. Pelo menos fazer barulho se passar alguém mal intencionado, hein? Olha, sabe o nome de cada um dele? E esse aí? Olha, o mais brabo é esse. Olha a pimenteira aí, ó. Será que tem pimenta? Uma tapizão aí para pegar o camarão. Uma outra história, uma outra vida, um outro rio. Um ritmo de vida, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Era só, só no remo. Às vezes ainda tem a canoa remo ainda, com certeza. Malhadeira aí para pegar o peixinho e ele olha. e com a caixa d'água aqui dele. Olha aí. A gente cai aqui. Aí nós vamos passar aproximadamente um dia Para depois seguir viagem Para um outro destino das ilhas de Afuá, no Pará Chegamos num dia de chuva Aí daqui a pouco nós vamos Não daqui a pouco que já está anoitecendo Mas dar uma explorada, um passeio Se tiver canoa, remo Ou até mesmo de rabeto De ir até a localidade vizinha No caso, o Antonino E por aí vai Amigo Valdir Conhecido como Catraia Amapaense, é Valdir? Paraense Tu sempre viaja De vez em quando tu viaja por essas ilhas Seja do Afuá, de breve Já fosse a breve? Conheço tudo Mas aqui por lá Esse lado onde nós estamos aqui É no Antonino, no Afuá Aqui é o Rolando No caso, é a primeira vez É a primeira vez Ele estava me dizendo, gente Que trabalha na Secretaria do Meio Ambiente Na SEMA Trabalhou pela Senava também? Trabalhei Passou pela Senava Ainda pegou a época do Gantus Conheceu o Gantus? Conheci muito O Toninho Gantus O prefeito aí de Vapuá Sei Sei quem é O atual? Sei, conheço ele Ele foi o diretor de operações na Senava Ah, o atual prefeito? Não sabia, né? Olha O Mazinho O Mazinho, é Ele era da Senava também? Ele foi o diretor de operações lá Sei Entendo Na época E essa vida aqui? O que dizer? Essa vida calma, tranquila Essa é uma maravilha É um paraíso aqui Sei Entendeu? Muito bom, muito bom mesmo Aham Não tem nada melhor Não tem nada Já comeu caça Já comeu caça Putia, tatu Putia, tatu Aham Pescou? Já teve Já pescou? É De vez em quando No caniço, né? No caniço Falou Falou e comeu caça Mas alguma dessas vezes aí Alguma vez foi com o pessoal caçar? Já tivesse alguma vez que foi caçar? Não Nunca fosse? Nunca fui Mas foi convidado alguma vez? Já Muitas vezes Mas rapaz É que Então já pescou? Já pesquei Já lanceou? Sabe o que é lancear? Lancei Já lanceou, já foi para lancear É E aqui no Antunina é a primeira vez? É a primeira vez aqui Aham Tem parente aqui para o lado? Do Parato, do Afuá, da Isília? Não, não Só para Gurupá Aham Para Gurupá Ah, tu tem parente para Gurupá Para Gurupá Sou Gurupáense Tu é Gurupáense Então deve ter ido muito naquela Festividade de São Benedito lá, rapaz É a melhor festa que tem Aham Faz tempo que tu não vai lá? Não Eu estou de vez em quando Estou indo lá É Ano passado teve? Ano passado Não Mas com certeza Acho que esse ano vai ter É dezembro, né? É dezembro É São Benedito, né? É São Benedito Tem lá que eles chamam de dezembrada Lá Uma semana inteira, né? Praticamente dez dias, vem dizer, né? Noite e dia de festa Mas rapaz, o pessoal joga bebida um no outro, né? Tu já passou por isso várias vezes, não é? E não brigam, cara? Não, não É bebida, é talco, não é isso? É Não tem, é difícil Até uma confusão muito difícil Muito difícil mesmo O pessoal bom pra brincar mesmo E é uma coisa muito maravilhosa Rapaz Minha cidade, Gurupá Interessante Ainda tem parentes pra lá? Pra Gurupá? Tem, tem Tem parentes E o custo de vida lá é parecido com o de Macapá? O preço das coisas assim? Não De comida, gêneras alimentícias? É tipo a fuá aqui, né? Sim Não, eu digo assim Os preços das coisas que se compra lá É parecido com os preços que são de Macapá? Tu tá entendendo? É muito mais baixo, né? É mais barato? É mais barato Peixe também é bom de preço Peixe, camarão A carne, né? Carne é bom de preço? É Carne de boi é bom de preço? É bom de preço Olha, rapaz O açaí ainda é mais em conta do que em Macapá, né? É mais barato, é ou não? É muito, muito, muito Marrapá, Gurupá Tem carro, moto, né? Eu já vi, eu já tive em Gurupá Já tive lá Pois é, gente Bacana Ei, vamos aqui com o Mirinho Nós estamos no Rio Rolando, no Afuá Então vamos tirar agora uma malhadeira Tomara que tenha peixe Pra cá ele tava dizendo que dá pirapitinga O que é que dá mais, ô Mirinho? Olha, pirapitinga Olha, pirapitinga É bom não passar numa brasa que nem presta É, peixe grande, né? Pirapitinga Tambaqui também? Tambaqui Aqui é lembrar dos bons tempos de infância, minha gente Do Rolando Tempo de moleque Tive aqui com o saudoso Zezinho Lacerda Dona Itelvina Mais irmãos São boas lembranças que nos trazem daqui Lembro do seu Perequeté Do seu Adamô Do seu Mimô Do Sabá Ferrujento Chigão Pinto Dona Nenê Braga Seu Torro Seu Torro é do teu tempo? Não? Não? Seu Parrudo Seu Parrudo é Pois é O que a gente vai fazer agora Vamos Para uma malhadeira aqui Vamos ver uma malhadeira aqui perto Olha aí Olha aí O pessoal aí do barco O barco a gente está aí É o Comandante Cruz Olha Comandante Cruz Olha o seu Cruz ali de vermelho lá Curtindo a vida Só se vive uma vez Né? Vamos ver se a gente pega ali uns Uns peixes ali Tamara que tem Aí vamos nos preparar Para pegar um peixinhozinho Né irmão Da melhor qualidade Vamos ver se dá para pegar E também se dá para preparar Um pouquinho pelo menos Para a gente comer Com uma pimentinha Limão Farinha E açaí E aí a gente vai Para a pescaria Olha a pescaria É Vamos tirar A malhadeira Correta E ver o que a gente encontra De peixe na malhadeira Tomara que tenha Indo de rabito Saindo aí do rio Já paramos um instantinho Aí na Com os parentes deles Vamos entrar agora Na Na ilha Na ilhazinha aí Do Do Antonino E ver o que a gente pode Encontrar de peixe Já estava Anoitecendo Gente A ideia é pegar um peixe Quem sabe Preparar ele E assar na brasa E comer com pimenta E farinha E de rebate O açaizinho Vamos ver Para ali Aqui é o mirinho Ele colocou a malha Colocou quando a malhadeira O mirinho Olha está com uns 3 dias Mas é geralmente assim É 2, 3 dias A gente deixa Aí a vez não dá Para a gente ver Aí a gente A gente vai tirar Como é que se coloca A malhadeira Mirinho Coloca quando a maré Começa a encher Ou quando está assim Como é que é Na maré seca Ninho vem Ninho coloca Na maré seca E quando a maré cresce Que está lançante Aí que Os peixes Aqui seca Aí quando a maré Enche Cobre tudo Ah tá Então para cá Da Pirapitinga Da Pirapitinga Tambaqui Quando está na época Agora vai ficar na época Só que essa malhadeira Que é própria Para pescada Essa é o que É uma Uma malha 40 É uma 40 Até de quantos quilos 10 quilos A pescada Pescada pega Negócio de um quilo e meio Ah tu vai tirar a vara Também é isso É porque está fincada Aí tu leva com vários O dia não chega Toda manhã Quer economizar Vem no Santa Lúcia Que é facinho de comprar Todo dia tem ofertas Para valer Tudo baratinho Bem fresquinho Pode crer No Santa Lúcia Tem variedade Com o porto Preços baixos Você economiza De verdade Compre Cumpre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Aproveite o tempo vago Da quarentena Para fazer aquele reparo Ou mudar algo Na sua casa E com a pontuada construção Você tem o que precisa Faça seus pedidos Pelo nosso Televendas 9-9143-8942 E 9-9101-5005 Ligue e faça o seu orçamento E entregamos Na sua casa A pontuada construção É especializada em material elétrico De alta e baixa tensão Também trabalhamos com ferramentas E materiais hidráulicos Pontuada construção Sua primeira opção em construção Rua Paraná E Padre Júlio Alô você Jogu Pelé Boa E tudo bem sinalizado em E tudo bem sinalizado em Informações 9128-3718 Balneário Recanto Dois Amigos Alô você na volta do Apoio Cultural Mencione de que lugar do mundo Você está assistindo o nosso programa Arte TV Você vai lá nos comentários do Youtube Vai lá Comente de onde você assiste E a sua opinião sobre o programa Tá certo Aqui nós estamos É no Afuá No Pará Ilha de Marajó Você está na Arte TV Aí é com o pescador Mirinho No Afuá Bem na costa aí do Antonino Falando das suas pescarias Os tipos de peixe Isca, anzóis Enfim Quando a malhadeira, ô Mirinho? Olha, está com uns 3 dias Mas é geralmente assim, é? É Dois, três dias A gente deixa Aí a vez não dá para a gente ver Aí a gente vai tirar ela Como é que você coloca a malhadeira, Mirinho? Coloca quando a maré começa a encher Ou quando está assim? Como é que é? Na maré seca No meu vento Eu coloco na maré seca E quando a maré cresce E está lançante Olha que os peixes vão Aqui seca, né? Sei Aí quando a maré enche E cobre tudo Ah, tá Então para cá da Pirapitinga Da Pirapitinga Tambaqui Quando está na época É Vai ficar na época Só que essa é a malhadeira Que é própria para a pescada Essa é o que? É uma... Uma malha 40 É uma 40 Até de quantos quilos? 10 quilos? A pescada Pega um negócio de um quilo e meio Ah, tu vai tirar a vara também? É isso? É, porque está fincado Aí tu leva com vara e tudo É isso? Ou não? Porque é a vara lá do Catra Que eu trouxe para cá Ah, tá E aí é o Moacir Ou não? É uma casa aí para dentro? Não, não, não é É a nossa, Bárbara É, esse cachorro latindo Eu... Eu lembro dessa ilha Quando eu era moleque Lá na frente da vila São Sebastião Eu vi passar uma grande ilha Não, não foi essa Eu acho que não foi Não tenho certeza Não sei se é o teu tempo Ah, mas foi a... Ah, não, não é o teu tempo Tu tem quantos anos, meu Mirinho? De que estou hoje Hein? Não é o teu tempo Tu não era nem nascido Ele era moleque ainda Época do Antônio E tudo isso vem, cara É, mas é lixo Mas é lixo Para cá Alguém ainda usa timbó, Mirinho? De vez em quando As pessoas só Que não tem Prevenção com a natureza Mas tu sabe o que acontece? Quando usa o timbó, cara Espanta o peixe O que não morre Espanta, cara É peixe É camarão Mata os pequenos Pois é, cara E fica um bom tempo Sem dar peixe Não é? É sim Tartaruga ainda dá aqui, Pão Antonino? Tartaruga só na beira da costa Dá Agora você fica na praia Para pegar sol, né? Só na beira da costa Anda de maré seco E tapar igarapé, cara? Dá bom resultado? Dá sim Como é que tapa o igarapé? Qual é o horário? É quando Tá para vazar? Como é que é isso? Na preia mar Na preia lá A gente puxa a rede A gente primeiro era no Pari, né? Agora com E sempre pega peixe? Pega sim Sempre pega Uma dessa que serve Para tapar igarapé ou não? Olha Essa aqui é uma 40, né? Ela É assim O senhor Cambita ela Num 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 Garapé Aí na preia mar O senhor puxa Aí os pequenos Varam tudo isso Só vai pegar os graúros Correto Só pega a graúra Tem a mara 40 O que mais vocês precisam Do governo federal Ou estadual Para vocês que trabalham Na agricultura Principalmente como pescador Na pesca Hein? Ô mirinho Olha Receberam o auxílio Dessa do Do Defesa Vocês recebem normalmente Todos os anos? Só alguém Que pesca, né? Mas tu pesca Tu não pesca? Eu pesca Eu tenho ninho Eu tenho lá Eu tenho ninho Tu mora aqui no interior No Rio Antonino Eu tenho ninho Pesca Tu não é inscrito Tu não é sindicalizado? Não sou inscrito na colônia Nem sindicato Por que? Hein? Por que tu não é? Porque eu sou empregado Da prefeitura Aí eu Ah, tá E tu não pode Tu não poderia também Digo, não Mas tipo assim Eu, pô Antes de tudo Eu era pescador E depois que eu arrumei O emprego Mas eu também pesco Não pode? Já foi visto isso Dentro da lei? Como os pessoal Já me falaram Eu sou prestador De serviço Da prefeitura Sei Eu presto serviço Para a prefeitura Mas tu não deixa De ser pescador Tu tá entendendo? Tu ainda Mas aí Eu não tenho parceiro Eu tenho Nini Mas para o senhor pescar com dois aí fora Com trezentos azotes O senhor tem que ter no mínimo dois parceiros Sei Aí só um Só uma durinha não faz verão E onde fica Tu sabe pelo menos Onde fica o sindicato? Tem que ser o lado do Amapá mesmo O lado de Macapá Ou de Santana Ou do Afuá Afuá tem o sindicato Dos pescadores Que tu saiba? Não Tem Tem? Tem Pois é Porque tu já fosse te informar sobre isso? Não Pois eu te informa, cara Tu te informa Porque tu pesca Tu tá certo A tua é pesca artesanal, né? Tu pesca Tu não vai para as costas Para as grandes baías Mas aonde tu pesca Tu não Tu concluindo Tu não deixa de pescar Tu tá sempre pescando Tu pesca Para ti Tu vende um pouquinho Entendeu? Isso daí também é Um pescador O que tu deve fazer É procurar o sindicato E etc e tal Eles vão perguntar Onde você mora? Mora no lugar tal Mora no Rio Antunino Talvez ele até mencione Quem é Quem é que serve como testemunho De que o senhor é pescador? Só não pode ser parente Tu não pode colocar Testemunha Não pode ser irmão Irmão Mas porra Tu deve ter O pessoal daqui do Antunino Que sabe o que tu pesca Tá me entendendo? O que tu pesca E etc e tal É de se informar Aí Tu pode também Receber o seguro defesa É E como é que está com relação O último dono Já apareceu ou não? Tá não O último dono Faz acho que uns 4 anos Ou Mais de 4 anos Que ele não aparece Aí nessa fazenda E não tem ninguém Não tem gerente Só um rapaz Que está morando lá E está tomando conta Enquanto ele não aparece Sei Olha gente O que veio no meio Uma Como é que? Um caranguejo Olha o caranguejo Às vezes Às vezes vem É E do porrudo Que engraçado Não Caranguejo Eles gostam Dessas coisas Mas não é exatamente O habitat do caranguejo Não é? É O caranguejo Eu esqueço Está na ponta da língua O lugar que eles gostam No aningau É do aningau E tem um nome É o aningau Isso De vez em quando vem É de vez em quando Mas quando a gente coloca a linha Também Eles comem a isca Tartaruga às vezes vem? Vem Vem Nadinha vem Olha o pessoal aí No momento de Do café da manhã Essa hora é o que? Já são oito da manhã? É aproximadamente Mais oito horas da manhã Olha o visual aqui Da mãe natureza aqui Aqui é no Rio Rolando Vizinho ao Antonino No Afuá Nessa manhã De tempo nublado Mas fazer o que? É chuva, é inverno Olha a vegetação Que ajuda a evitar a erosão E o Mirim já chegou Já está limpando aqui Lavando aqui Mirim já está Olha aí Os cachorros aqui O barco que nós viemos aqui O comandante Cruz Comandante Cruz aqui no porto Viu rolando Rabeta aí Estava vendo Estava vendo se tinha peixe Dessa vez Mirim ou não? 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 Não tem nada Hoje Atrás de um cochito E isso aqui é o que? Está na ponta da linha O que eu quero lembrar Isso aqui Isso aqui Isso branco aí Hein? É o engacipó Qual é o tempo dele? Do engacipó Já está florindo Olha aí Da Sky Parabólica Da Sky Olha aqui O que ele tem de rede Aqui para Olha aí A rede aqui Para pegar o peixe Para pegar o camarão Mais aqui Tem que ter cuidado Aqui com o perigoso Aqui olha Que mais tem Esse aqui Mas qual é o que morde mesmo? Se não estou enganado É esse aqui né? Né pessoal? Né? Qual é o que morde mesmo? É o marronzinho? Ó Ó E aí é para pegar Olha uma tapizão Para pegar o peixe Pegar o camarão Pegar o camarão Né? Uma tapizinha aqui Para pegar o camarão Tem uns que é É para pegar lagosta Deixa eu ver se é esse aí Tem que ter cuidado Com esse cachorro Para não levar E aqui olha Pequena hortazinha aqui Ó Pequena hortazinha aqui Olha E essas sementes aqui Olha só Agradecer ao frigo Pelé Boá Qualidade de carne de boi comum Tudo com as delícias Tem churrasco no bafo Tem o galeto Entendeu? E tem o melhor da carne de boi comum E do suíno Passe lá Frigo Pelé Boá Também tem o seu mercantil Tá certo? Ali na Jovino de Noá No Beirol Aceitando cartões e pix Aberto todos os dias Inclusive também Domingos e feriados Obrigado aí Ao frigo Pelé Boá Fácil de chegar Melhor de comprar E de tudo tem Em um só lugar Patrocinando as nossas viagens Expedições Pelas florestas E comunidades ribeirinhas Do Amapá E do Pará Exibidos pelo Arte TV Todos os dias Para o mundo No canal Youtube Alô você Frigo Pelé Boá Dispõe da tradição De carnes De qualidade É Carnes Suínos Aves Embutidos Carne de sol Churrascos Galetos E muito mais Além do seu mercantil Bebidas Rações E muito mais Frigo Pelé Boá De segunda a sábado Até as 20 horas Domingos e feriados Até as 14 horas Rua Jovino de Noá 4088 Beirol Frigo Pelé Boá Aqui é melhor de negócio Pra você Sucatão do Preto Compra sucatas de alumínio Cobre Baterias Litros de 51 Panela Chumbo Inox Compra sucatas De ar-condicionado E centrar de ar E ferro Rua Ildemar Maia 3970 Perto da Benoliel Numuca Sucatão do Preto Pra você que gosta De madeira De qualidade Bom preço Vem pra Madeireira Fuense De tudo pra sua obra Nos cartões Você pode parcelar Até 3 vezes Sem juros Ali No canal das pedrinhas 823 Madeireira Fuense Aproveite Seja um patrocinador Do nosso projeto Eco Artes Expedições E do programa Arte TV As nossas viagens Por essas florestas E comunidades ribeirinhas Do Amapá E do Pará Levando conscientização E educação ambiental Na preservação Da mãe natureza Para não fazer As derrubadas As queimadas Jogar o lixo Na natureza Nos rios Nas florestas Tudo isso aqui Gente É a nossa casa É o nosso lar Onde a gente nasceu Nossos filhos também Onde trabalhamos Tiramos o nosso sustento Com respeito A mãe natureza E a natureza É isso São as florestas Em pés As árvores Em pés É todo cuidado Toda atenção E todo respeito Então Por onde vocês Podem assistir a gente Podem assistir a gente Pela internet Hoje em dia Com tanta tecnologia Assim né Podem assistir a gente Pela internet No canal Youtube No Arte TV AP Ou Arte TV Macapá No Facebook Sérgio Lacerda Macapá Ou Sérgio Lacerda MCP E também no Instagram Sérgio Lacerda Macapá Mas a dica mesmo É assistirem pelo Youtube Tá certo E pode ver Qualquer dia Qualquer hora De qualquer lugar do mundo Onde tenha internet Pode ver de manhã De tarde De noite De madrugada Enfim Tá certo Diretamente de Afuá No Pará Aqui É no Igarapé Tabocal E nesse momento Aqui a galera Estava tirando o açaí O seu Cabeça Branca E o E o Vitório né Messias Messias Olha nome Nome bíblico Aqui nós estamos diretamente Do rio Rolando No Afuá E aqui do nosso lado Tá o seu Roberto Cruz Conhecido entre amigos Como seu Cruz Tenente Cruz É isso seu Cruz Aqui tá por esses lugares Assim de mãe natureza Pelas ilhas Não tem nada melhor É impagável hein rapaz É verdade Curtindo essa natureza Que na cidade É a coisa mais difícil E aqui a gente tá direto Com ela E o senhor Curiosidade O senhor nasceu aqui Aqui Por essas ilhas Ou não Na cidade Não Na verdade Nasci na cidade Mas passei uma temporada Minha adolescência No interior Parente Tem parentes aqui Pelos interiores É isso? Com certeza Parentes Primos principalmente Aí o senhor se apaixonou Pela natureza Por esses passeios Pelo meio dessas florestas E comunidades ribeirinhas Principalmente Exatamente Na oportunidade Já teve uma lancha Onde a gente pode usar Fluid E tudo isso aí Aqui foi o seu Primeiro transporte Já teve vários outros tipos De transportes Transportes Seu Cruz Em relação A transporte provial Sim E já teve Umas quatro lanches Essa é a quarta Então Exatamente Que passei Pra cá Pro interior Conhece Conhece o que? Um pouco A Foá? Sim Algumas comunidades Na cidade Do município De a Foá Breves também? Não Breves ainda não teve Chaves? Também não Ainda nunca foi em Chaves É só a Foá mesmo Só mais a Foá E pro lado do Amapá O que o senhor conhece Indo de barco? Já foi por algum Desses lugares Pro lado do estado Do Amapá Indo de barco? Ainda não Ainda não teve oportunidade Tem muitos lugares Que falta conhecer ainda Dentro dos rios Do Amapá Tipo assim Uma vez Em cada mês O senhor viaja o que? Mais duas, três vezes? Em cada mês Mais ou menos? É De uma vez no mês Mais tardar Dois meses A gente já está de volta Do rio Um lugar que o senhor Quer conhecer Dessas ilhas Qual é? Não tem Não tem Não tem como Aqui todas são legais Todas são legais Mas Aqui tiver oportunidade A gente vai estar lá Bacana Está certo Seu Cruz Bacana E aqui sempre vem Todo ano o senhor Vem por aqui Com o mirinho Aqui no Afuá Vem, vem Com certeza Inclusive já estou preparado Já tomei o primeiro banho Já vou de novo para a água Que esta oportunidade A gente não tem É verdade É isso aí Obrigado aí Diretamente aqui do Afuá Na ilha de Marajó Aqui é o rio Rolando Não sei se é Rolando Ou Não é Rolando Rolando E próximo daqui Gente tem o rio Antonino Olha essa paisagem Olha aí essa mãe natureza Como é bonito Olha está calmo Tranquilo Daqui a pouco a maré Começa a encher E aqui É o barco dos sonhos É o que faz acontecer E essas viagens Rumam ao nosso destino E as vezes A gente Nem calcula Nem pensa direito Para onde vai O importante é viajar É passear É curtir É aproveitar a vida Que a vida é uma só E passa rapidinho Aproveitar a natureza Curtir a viagem Entre amigos e parentes É por aí Você está na Arte TV Preserve a natureza A natureza são as florestas São os rios São as nascentes São aqueles que cuidam Entendem Respeitam E zelam por ela A natureza é que cuida Desse planeta E sem essa natureza Sem esse verde Não existe E principalmente A natureza é As árvores em pés Minha gente Vamos cuidar Vamos preservar Vamos zelar Viajando por essas localidades Ribeirinhas Sejam do Amapá Do Pará Da nossa Amazônia brasileira Mostrando esses lugares Maravilhosos Curiosos Cheio de riquezas Naturais Realmente é de arrepiar Um paraíso verde E vocês estão vendo O investimento Que eles estão fazendo No açaí Primeiro lugar A limpeza do açaí A parte também De baixo do açaí E também a parte de cima Que são chamadas As copas Cuidando E colocando E colocando no máximo Cada toiça Que é o conjunto No máximo Quatro árvores E a distância De uma toiça Para outra No máximo De três metros De comprimento De distância Do açaí O açaí dá O ano todo Mas a força Mesmo do açaí A grande quantidade É de maio Até outubro Mais tardar Outubro Correto Notamos Que De 2021 Para cá O açaí Tem mais açaí Do que os anos Anteriores E com certeza É Com relação A melhor Cuidado Com açaí A melhor A melhor maneira É a limpeza Que o pessoal Vem fazendo Dos terrenos Para o investimento No açaí O açaí Geralmente o pessoal Não planta Isso já vem Dos antigos Já vem Dos caroços Do açaí Que o Que Antes Os papagai Roem O açaí E jogam Os caroços Pela mata É dessa forma Diretamente Do afuá Esse é um programa Que passa Todos os dias No canal Youtube Que é o Arte TV AP O nome do canal No Youtube Lá tem playlist Tem vídeos Diversos vídeos Sobre Sobre o ecoturismo Do Amapá E do Pará Por ser o programa Na internet Você vê o dia E a hora Que você quer De qualquer lugar Do mundo Aonde tem a internet Na internet Passa no Youtube Arte TV AP No Facebook Instagram Sérgio Lacerda MCP Ou Sérgio Lacerda Macapá Aí dá pra ver As placas De energia Solar Que estão No telhado Aqui o conjugadozinho Dele Que ele já está Aposentando Isso aqui É mais É pra emergência De que lugar Do mundo Você está assistindo O nosso programa Arte TV Você vai lá Nos comentários Do Youtube Vai lá Comente De onde você assiste E a sua opinião Sobre o programa Tá certo? Aqui nós estamos É no Afuá No Pará Ilha de Marajó Amigo Rosivan Marques Vai fazer Um torneio De futebol Vai ter bingo Vai ter rifa Algo assim Mas ele vai explicar Pra nós O que que vai ter Agora Em abril Vai ser dia 24 de abril Aqui na praia Do Rio Antunino No Afuá Arte TV Rosivan Nos comente um pouco O que vai ser É assim A gente pensou Em organizar Uma brincadeira Pra sortear Um fogão Na rifa Aqui Pra agariar fundos Pro nosso time Qual o time De vocês Dizem? A Honduras Vamos formar Aqui no campeonato Do Rio Portel O time é daqui Do Antunino É isso? O time é Só daqui Do Antunino Mesmo Aí no dia 24 De abril A gente tem Uma praia Linda Aqui A gente vai Fazer o torneio Realizar o torneio Realizar a rifa E vai ter Uma brincadeira Cerveja Resson Pra gente Pra gente Realizar o sorteio Da rifa Que é Pra arrecadar O recurso Pra bancar O nosso time No campeonato Você tava comentando Pra nós Que a praia É bonita Espaçosa Tipo areia mesmo Ou areia É uma areia É uma linda Praia mesmo Bem grande Bonita Mesmo Quem vem Gosta muito Sim Convidar o pessoal Da vizinhança Aqui do Rio Antunino Que é o Rio Aqui a vizinhança Ao Rio Antunino Nós temos o Rio Tabocal Rio Tartaruga Tambaqui da Conceição Tem Serraria Grande Rio Baiano E Serraria Pequena Tudo próximo Tudo próximo E vai ser Domingo Dia 24 de abril Durante o dia todo É isso? Isso Até a maré Subir na praia Vai ter uma geladinha Pra vender pessoal Gelada Um churrasco Churrasco E um torneio Muito bom O pessoal quiser levar a família Vai levar a família Os amigos Vai dar pra ir Vai dar pra encostar O barco lá na areia Vai ter como fazer isso Tem como encostar o barco Subir Tranquilo E vai ter o som Bacana E tudo isso É pro evento Que vai ter em julho Lá no Rio Portel Que é o campeonato de futebol Isso O evento é pra arrecadar O recurso Pra curtear o time Do Antunino No Rio Portel No campeonato em julho E como é que tá Até o momento Até o momento Essa a gente vai fazer Esse evento único Sim Pra ajudar o clube Né? Uhum E a gente vai Quer fazer uma coisa bacana Uma programação bacana Pra todo mundo Vem se divertir Tá aí Tá aí Interessante Quem nunca viu Amazonas Nunca irá entender Bom Filtram o ar Que nós respiramos O ar que nós respiramos Ela ainda aumentam A quantidade Do ar que nós respiramos E até aumenta A quantidade de água Onde tem árvore Tem sombra Tem água Tem natureza Tem vida Então Vamos juntos Combater o calor O aquecimento global Que infelizmente A cada tempo Que passa Vem aumentando Consideravelmente Tá certo? Se for preciso Fazer um projeto De lei Que os vereadores Façam Entendeu? E plantem árvores Arborizar as cidades Os bairros As cidades As ruas Calçadas Calçadas Melhores dizendo Praças Balneários É de suma importância O dia não chega Toda manhã Quer economizar? Vem no Santa Lúcia Que é facinho de comprar Todo dia tem ofertas Pra valer Tudo baratinho Bem fresquinho Pode crer No Santa Lúcia Tem variedade Conforto Preços baixos Você economiza De verdade Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Aproveite o tempo vago Da quarentena Pra fazer aquele reparo Ou mudar algo Na sua casa E com a pontuada construção Você tem o que precisa Faça seus pedidos Pelo nosso Televendas 9-9143-8942 E 9-9101-5005 Ligue Faça o seu orçamento E entregamos Na sua casa A pontuada construção É especializada Em material elétrico De alta e baixa tensão Também trabalhamos Com ferramentas E materiais hidráulicos Pontuada construção Sua primeira opção Em construção Rua Paraná E Padre Júlio Descontão de verdade É da Ismael Variedades 50% à vista Pra você aproveitar Isso mesmo De 10 a 50% De desconto à vista Em material escolar Todas as tendências Da moda Pra todas as idades E o melhor Da moda íntima Passe lá Ismael Variedades Além de você ter Também Bolsas Mochilas Arranchos Convites personalizados E muito mais Ismael Variedades Avenida Cândido Mendes Centro Vem Aproveite na Pará Motores Motor Rabeta Caxima Completo A vista R$ 800 Roçadeira Caxima A vista R$ 700 Batedeira De açaí Inox Completo Com motor R$ 1.800 Além de material De calafeto Tinta Cabo de nylon Mangueiras E muito mais Até 3 vezes Sem juros Nos cartões Rua Rio Tefé 373 Tefé do Socorro Pará Motores Amiga do Ribeirinho Já estamos de volta Com o programa Arte TV Que divulga As nossas riquezas naturais Entendeu? Eu peço que você mencione De que lugar Do mundo Seja do Amapá Do Brasil E do mundo Que você assiste O nosso programa Arte TV Mencione Vá lá no YouTube Naquela parte De comentários E mencione o texto E peço que você Entre com a gente Na arborização Da cidade Arborização Da sua cidade Principalmente Atenção Prefeitos Vereadores Governadores Empresários Comerciantes Dona de casa Vamos plantar Uma árvore Nas ruas Nas avenidas Nas praças Na frente Das escolas Das casas Tem que arborizar Cada tempo Que passa Infelizmente Está mais quente Mais calor E vamos combater O aquecimento global Tá certo? É por aí Nas viagens Que passou Tem os melhores Momentos Do surf Na pororoca E um tour Pela ilha De Marajó No Afuá Em diversas Localidades E você vai acompanhar A começar Pelo Rio Rolando É Aproveite Já se inscreveu? Já compartilhou? Ative o sininho O Arte TV É diariamente A partir das 11 da manhã Aqui Pelo canal Youtube Vamos lá Aproveite E preserve A natureza Já estamos Nos aproximando Aí Do Rio Tabocal No Afuá Primeira vez Aí a rede Aí do descanso Momento Aí bom É É É O piloto Aí Piloto Aí do Comandante Cruz Aqui a nossa colega A Eliette Aí o seu Cruz E sua esposa Aí Acendem aí Acendem aí Acendem aí Aqui o nosso amigo O Elielson E ele lá É o amigo Val Muito bem E lá vem o potente Ali olha Ali vem um potentezinho Ali olha Ó Estamos entrando aí No Rio Tabocal Atento aí Tem uma bandeirazinha Ali Olha lá Olha a entrada Aqui do Rio Tabocal Tem uma bandeira Que é só pra Mostrar como é Onde é a entrada Não na verdade É onde é canal Não é isso? Isso aí é a marcação De canal né Onde é um pouco Mais fundo Aproximando aí Atentamente Do Rio Tabocal Olha só como é E aqui já tá contra Já tá contra aí Minha gente Olha aí Já tá contra aqui Dá pra ver a sede social Não é? Aí uma casa Bem aqui no cantinho Olha Olho no lance É o comandante Cruz Entrando aqui Já no Rio Tabocal Olha aí E tem um limite aí Olha aí A primeira casa Será que tem Matapi Minha gente Olha Mas tem Matapi Meus amigos Aí é o que? Aqui é uma sede Olha Sede social aqui Propaganda aí Do pessoal Olha aí Estamos nos aproximando Bonito Olha aí Vamos se aproximando aí Com calma Rio Tabocal Olha Deixa eu observar A quantidade Que tem aí De matapisme Será que tem? Olha aí Atento Olha Cuidado com Com a palheta aí E lá tem uma Né? Todo mundo que passa Por aí Só as pequenas Embarcações Ali Olha Fechadinho aí A sede social aí Deles Bacana Muito bem Nossos primeiros Momentos aí No rio Tabocal Ajeitando Aqui Aqui é só uma parada Nesse porto Aqui é só uma parada Só um estantinho Correto E olha rapaz O tanto que tem De matapis Aqui na área Olha aqui Com certeza Eles fazem Olha aqui Como é Tudo aqui é matapipa Pegar o camarão Pegar o bom camarão Uma rabetinha aqui Correto? Interessante E aí com certeza Deve ser A sede social deles Aí ele arrumou Um ponto melhor Aí pra amarrar Que é mais seguro E tem as rabetinhas Como realmente É como eles dizem Né? Pessoal É bem estreito mesmo Bem estreitinho mesmo Espaçoso Aqui é a sede Social deles Aqui E aqui Pra gravar A festividade De São José Olha aí A entrada E lá Casa do seu Amiraldo Que mais tarde A gente vai poder Conhecer ele E aqui Ao nosso lado Tá o seu Danirdes Meu nome é Arsírio Silva dos Santos Como é o seu nome? Arsírio Silva dos Santos Nasceu aqui Pro Tabocal Nasceu no Grape Preto Aqui embaixo Logo É aqui perto É logo aqui embaixo Nasceu e criado Lá de lá Vim pra cá De rabeta Daqui lá Quanto tempo mais ou menos? Eu tinha aqui logo Mas sim Nunca foi É o que? Uma meia hora Daqui pra lá? Uns três minutos Então vamos lá Amanhã O senhor tem rabeta? Não, não tenho Tem um menino que tem aí Olha aqui o lugar Onde nós estamos Gente, muito bonito Aqui Olha aqui a igreja Igreja Que leva o nome de São José É isso, seu Danirdes? Igreja Sinei Olha aqui Olha a gente Mostra aqui a gente A vila aqui pra gente Pode ser? Vamos conversando aqui Vem aqui com a gente Garante isso Olha aqui Ó Aqui a igreja de São José É, não é isso? É estrutura de madeira Nos domingos tem o culto Não tem, seu Danirdes? Tem Olha aqui E essa aqui De quem é essa aqui? É do Assíde Do? Assíde Olha a gente E a gente ainda encontra ainda As canoas a remo Que são raras É E eu ainda lembro, seu Danirdes Das épocas da montaria Da montaria, né? E a profeta a remo, né, rapaz? E a remo Rapaz, era E quando vocês iam pra festa a remo Que era Nunca foram daqui pra Vila Roflândia, não? A remo, não? Pra Vila Roflândia, pra Antunino Nós já fomos A remo? A remo, lá pra Antunino Dois dias de viagem, bem dizer? Um dia só É só? Tá doido Já pensamos Um dia remando Mas vocês iam parando Não paravam? Não paravam um pouco? Não, saiam daqui A gente pra Antunino Lá e festam ali pelo Zezinho São Sebastião, né, rapaz? São Sebastião, era Marrapaz Olha, gente, aqui é a casa de quem que o senhor disse? Do Alcide Do Alcide É, meu filho E aqui vocês usam isso É a famosa bota de sete léguas Bota Ela sai do... É Em busca de um lugar quente, né, rapaz? Quente, é A água cresce e ela Já comparece muito Olha, caixa d'água, né? Caixa d'água Aqui, só por curiosidade Pra cá, não dá Poço Amazonas? Nunca tentaram? Poço Amazonas? Poço Cortezeiro? Não, nunca tentamos, não Nunca tentaram fazer Nunca tentou? Não É Bonito aqui, gente Olha, as canoas da remo E essa ponte aqui, olha, gente Olha, tem a ponte que vai lá pro lado Do Claudio Ney Isso aqui é recente, né? Foi reformado recentemente, não foi, seu Claudio? Foi Terminaram hoje isso aí Foi? Foi Tava velho, né? Precisava de uma reforma Tava tudo velho aqui, isso aqui, ó Isso aí Aqui, olha Aqui é uma árvore de juru Né, seu Claudio? É Olha A ponte aqui, bonita e tal Né? Olha aqui, juru Eu já vi uns aí De juru Deu muito, já tá acabando É Qual é o mês do juru? É esse mês agora Que tá terminando Tem enga de metro? Tinha, mas agora já não tem massa E qual é o mês Tem do enga de metro? É, esse mês Deixa eu ver Mês de Enga É muito bom, né? Enga O quê? Mês de agosto É Olha Aqui, tô mostrando Aqui Aqui onde nós estamos, gente É no Rio Era muita É porque antigamente Era muita Taboca, era, seu? Era muita taboca Má, rapaz E aí a taboca do lado e outro aqui Né? Tem cercada aí É bom de peixe aqui, esse rio, seu? Sempre dá um pouquinho Que tipo de peixe aqui dá pra cá, pra esse rio? Ruião de ó Dá oracu Rapaz, esse rio aqui é bom pra botar malhadeira, não? Tem malhadeira, é Não é, seu? Justamente aqui Toda vez que coloca malhadeira, com certeza pega peixe, não pega? Pega Né? Pega Aqui tudo isso tem de malhadeira Olha, gente Olha aqui Olha o que eles têm aqui Olha o que eles têm aqui E eu gosto muito É Juru Olha Juru Só não tô vendo aqui Dessa daqui já acabou Cuidado aí, baixinho Não, tá verde Ainda não tá bom Obrigado pela audiência e até o próximo programa Arte TV Diariamente, a partir das 11 da manhã No canal YouTube Arte TV AP Ou Arte TV Macapá Facebook, Instagram, Sérgio Lacerda Macapá Tá certo? Obrigado Se beber não dirija, se dirigir não beba E também não dirija com sono Tão perigoso quanto dirigir com sono É, dirigir embriagado Amar a Deus sobre todas as coisas E Deus é fiel Vamos à missa Lê a Bíblia Praticar boas ações e ser do bem Obrigado Diretamente do Afuá No Pará Das viagens que fazem